Oi, boa tarde. Eu sou a Marli Brandão, a filha do Carlão. Estou na eleição. Gente, estou aí, ó, candidatária vereadora, estou precisando de um votinho de vocês. Quero que vocês ouçam a voz do coração, do bolso não. E vote em mim, a Marli do Carlão. Sou amiga de todo mundo, fico o dia inteiro pela rua, andando pra lá e pra cá. Tenho tempo pra ouvir vocês falar. E no prefeito eu vou chegar e, ó, pegar a metralhadora. Tá, 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 é na Marli que eu vou votar, votar. Beijo caloré e conto com vocês.